Música Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais um dossier daqueles de personagens do Legendário. Nós vamos falar de um dos elfos mais velhos da Terra-média, se não for o mais velho, Círdan, o Armador, Senhor dos Portos Cinzentos. E o vídeo de hoje vai para o Anderson Callasans, o Sandro Marcos e o Luís Felipe Custódio Valadão. O Círdan é um dos meus personagens preferidos. Ele é um daqueles que está sempre ali por perto e aparece rapidinho, ajudando nas horas de desespero e dificuldade, mas que não tem muita coisa escrita sobre ele com profundidade. Por isso a gente tem que fazer aquela verdadeira arqueologia literária para conseguir extrair um certo conteúdo. Eu já não preciso nem falar para vocês que se escreve Círdan, mas se lê Círdan. E qualquer dúvida quanto à pronúncia, vejam lá o TT No. 91, que é todo dedicado às pronúncias em Elfo. Círdan era um Elfo Sindar, ou seja, era um dos Sindar, os Elfos Cinzentos. Eles são aqueles Teleri que iniciaram a grande viagem para o Oeste, mas desistiram de viajar por sobre o mar para as Terras Imortais, e preferiram se estabelecer em Beleriand. Círdan está em Sindari, e significa Armador. Há um texto só sobre o Círdan que o Tolkien escreveu já no finalzinho da vida dele, então esse é um dos últimos textos que ele escreveu sobre a Terra-média, e é da mesma época em que ele escreveu uns textos sobre o Glorfindel, que eu citei lá no TT No. 42. E nesse texto ele fala que o nome original dele, entre os antigos Teleri, nunca era usado. Porém, numa nota desse texto, ele indica o nome Noë, mas com significado incerto. Em Quenya, seu nome é Círiatan. Nos anais da Terceira Era, é dito que ele vê mais longe e profundamente no futuro do que qualquer um outro na Terra-média, incluindo até mesmo Elrond, Galadriel e Celegorn, mas isso não inclui os Íster, que vieram de Valimund. Como eu falei, Círdan era um elfo Teleri, um dos mais nobres daqueles que não foram transportados para Valinor, os Sindar. Ele era parente de Owe, um dos dois reis dos Teleri, e senhor daqueles que partiram sobre o mar. Ele era, sim, parente de Ewe, o irmão mais velho de Owe, conhecido como o Alto Rei dos Teleri em Beleriand, mesmo depois dele se retirar para o reino protegido de Doriath. É claro que eu estou falando aqui de single capa cinzenta. Mas Círdan e seu povo permaneceram de muitas formas distintos do resto dos Sindar. Eles mantiveram o antigo nome Teleri e ficaram como um povo separado, inclusive falando de uma forma mais arcaica mesmo em tempos posteriores. Os outros Sindar os chamavam de Falathrim, os Elfos das Falas. Então, para ficar mais fácil de se visualizar, vamos relevar aqui como é que os Teleri foram divididos e olhar no mapa como eles se estabeleceram. O primeiro grupo é composto pelos Falmari, que são os Teleri de Aman, Sindar os Elfos Cinzentos de Beleriand, e Nandor os seguidores de Lenwë. Os Sindar se dividiram em Elfos de Doriath, Falathrim, que são os Elfos das Falas ou o Povo de Círdan, e outros ramos de Elfos em Beleriand. Já os Nandor se dividiram em Lyquend, que são os Elfos Verdes de Ossiriand, e os Elfos Silvestres, que também se recusaram a continuar na Grande Jornada. Aqui nós temos uma espécie de colagem que eu já até mostrei para vocês lá no vídeo sobre Strândul e os Elfos da Floresta das Trevas, onde eu coloquei do lado direito o mapa da Terra-média e à esquerda o mapa de Beleriand, lá como se fosse na Primeira Era, quando estava tudo junto antes das mudanças que houve na Terra. Só lembrando que essa não é a configuração exata daquele tempo, mas é para a gente ter uma ideia para poder ver como foi mais ou menos as movimentações dos Elfos naquele tempo. O primeiro grupo que nós vimos são os Falmari, que são os Teleri de Aman, que são aqueles que passaram direto e não ficaram em Beleriand. O segundo grupo são os Sindar, os Elfos Cinzentos, que chegaram ali e ficaram em sua maior parte em Doriath, e por isso seus maiores representantes são os Elfos de Doriath. Os Nandor são aqueles que se recusaram a continuar na Grande Jornada e desceram pelo Grande Rio Anduin, se estabelecendo ali a leste das Montanhas Sombrias. Os Nandor se dividiram e alguns deles entraram em Beleriand, se estabelecendo na região de Ossiriand, e esses Elfos são os Lyquend, os Elfos Verdes de Ossiriand. Aqueles Nandor que ficaram são os chamados Elfos Silvestres. O grupo de Círdan entrou juntamente com os demais Sindar em Beleriand, mas continuou viagem até as costas de Beleriand. Chegaram à região das Falas e por isso são chamados de Falathrim. Música Durante a longa espera dos Teleri pelo retorno da Ilha Flutuante, sobre a qual os Vanyar e os Noldor foram transportados sobre o Grande Mar, que Círdan voltou seus pensamentos e habilidades para construir navios, pois ele e os outros Teleri ficaram impacientes. No entanto, há dito que por amor à sua gente e à lealdade, Círdan foi o líder daqueles que por mais tempo procuraram por Ewe, enquanto ele estava perdido e não havia chegado à costa para partir da Terra-média. Assim, ele perdeu a realização de seu maior desejo, de ver o Reino Abençoado e lá encontrar novamente Ewe e seus parentes mais próximos. Mas ele não alcançou a costa até que quase todos os Teleri, seguidores de Ewe, já tivessem partido. Nós vamos ver em vídeos futuros mais sobre esse desaparecimento de Ewe e sobre Ewe também ser um Rei dos Teleri, especialmente quando fomos falar de Singu, o Rei de Doriath. Música Música Disse então que ele ficou desamparado olhando para o mar, e era noite, mais distante ele podia ver um raio de luz sobre Erecia antes de desaparecer no Oeste. Então ele gritou em voz alta, Seguirei essa luz, sozinho se ninguém vier comigo, pois o navio que eu tenho construído está quase pronto. Mas no momento em que disse isso, recebeu em seu coração uma mensagem, que ele sabia que vinha dos Valar, embora em sua mente fosse lembrada como uma voz falando em sua própria língua. E a voz o advertiu para não tentar este perigo, pois sua força e habilidade não seriam capazes de construir em qualquer navio que pudessem ousar enfrentar os ventos e as ondas do grande mar por muitos anos ainda. Permanecei agora, pois, quando isso acontecer, a tua obra será de grande valor, e será lembrada em Cântico por muitas eras depois. Eu obedeço, respondeu Círdan, e então pareceu-lhe que viu, em uma visão talvez, uma forma como um barco branco, brilhando acima dele, que navegou para o Oeste através do ar, e enquanto ele diminuía na distância, parecia uma estrela de tão grande brilho que lançou uma sombra de Círdan sobre a praia onde ele estava. Como se percebe, isso era um presságio do navio que seria construído por Earedil com o aprendizado e ajuda que ele receberia de Círdan, com o qual ele alcançaria as praias de Valinor. Daquela noite em diante, Círdan recebeu um dom de previdência a respeito de todos os assuntos importantes, além da conta de todos os outros elfos da Terra-média. No Grey Annals, que está no volume 11 do The History of Middle-earth, é dito que Ossê, o maio das regiões costeiras, persuadiu muitos a ficarem em Beleriand, e quando o rei Oe e sua hoste embarcaram na ilha e passaram sobre o mar, eles ainda permaneceram na costa. E Ossê retornou a eles mantendo uma amizade. E ele ensinou a eles o ofício da construção de navios e como navegar. E eles então se tornaram o primeiro povo de marinheiros da Terra-média. Mas depois não há mais menção a Ossê, e disse que a construção de navios na costa de Beleriand começou nos longos anos durante os quais os Teleri aguardaram o retorno de Urmu, e é de fato falado como uma evolução de uma habilidade já desenvolvida pelos Teleri durante a Grande Jornada. Outra coisa que está registrada nesses Anais Cinzentos é que os Teleri ficaram longo tempo na costa do Mar de Rum, durante a Longa Jornada. Que Círdan era o líder daqueles que buscaram por Ewer Thingol, era seu parente, e também que Ared foi aprendiz de Círdan, que o ajudou na construção de Vingloth. Há uma nota que fala que antes de chegarem a Beleriand, os Teleri haviam desenvolvido a produção de barcos, começando com jangadas e passando para barcos leves com remos que imitavam as formas dos pássaros aquáticos nos lagos próximos às suas primeiras moradas. E depois, na Grande Jornada, cruzando rios, ou especialmente durante a sua longa permanência às margens do Mar de Rum. Ali seus navios se tornaram maiores e mais fortes. Em todo esse trabalho, Círdan foi o mais importante, inventivo e habilidoso. Círdan era grande amigo de Turgon, já que este, antes de fundar a Longíngua Gondolin, morou em Vinyamar, e também de Fingrond Felagund, que era neto do parente de Círdan, Owe. Na Primeira Era, quando chegaram os rumores do Fratricídio de Alpalond, Círdan estava consciente das contendas dos Noldor, e enviou mensagens a Thingol em Doriath. Thingol então baniu o uso do Quenya, e isso causou uma contenda entre os Noldor e os Sindar. Durante a Nirnaetharnwediath, a Batalha das Lágrimas Incontáveis, muitos Elfos fugiram para as Falas buscando o abrigo. Os Falathrim lutaram contra os Orques numa guerra de guerrilha a partir do mar. Mas, por fim, o ataque de Morgoth veio com tudo e acabou com as Falas. Até as duas principais cidades, Brithenbarg e Eglarest, caíram. A maior parte dos Elfos das Falas foram mortos ou escravizados. Círdan e alguns seguidores conseguiram fugir pelo mar, e ele levou Gil-galad, um dos últimos príncipes dos Noldor. Eles chegaram à ilha de Balar e lhe fundaram um novo reino, mas mantiveram uma base nas Fozes do Sirion com navios escondidos entre os juncos, fazendo ali um local de refúgio para quem precisasse. Turgon enviou um pedido a Círdan para que ele enviasse navios a Valinor em busca de ajuda dos Valar. Sete navios foram construídos e enviados, mas nunca mais retornaram, salvo um único marinheiro, Voronwil, que foi salvo do naufrágio por Ulmo e levado a Nevrast, onde ele encontrou Tuor e o guiou até Gondolin. Mas essa aí é uma outra história. Ulmo usou Círdan como seu mensageiro a Orodreth, informando-o do destino de Nargothrond, mandando-o fechar seus portões e derrubar a ponte, mas o conselho não foi ouvido, o que resultou na queda de Nargothrond. Pelo menos, senhor, há de escutar a mensagem agora, disse Gelbir a Orodreth. Ouçam, pois, as palavras do senhor das águas. Assim falou a Círdan, o armador. O mal do norte conspurcou as nascentes do Sirion, e meu poder retira-se dos dedos das águas correntes. Mas o pior ainda está por vir. Diga, portanto, ao senhor de Nargothrond. Feche as portas da fortaleza e não saia. Lance as pedras de seu orgulho no rio ruidoso. Para que o mal rastejante não encontre o portão. Essas palavras pareceram obscuras a Orodreth. E, como sempre, ele voltou-se a Túrin para se aconselhar. Mas Túrin desconfiava dos mensageiros. O que sabe, Círdan, das nossas guerras? Nós que habitamos perto do inimigo. Perguntou com desprezo. Que o marieiro cuide dos seus navios. Mas se em verdade o senhor das águas pretende enviar-nos um conselho, que fale mais claro, pois do contrário parecerá melhor. Em nosso caso, reunirmos nossas forças e sairmos com audácia ao encontro de nossos inimigos, antes que se aproximem demais. Após a queda de Gondolin, Gil-galad foi proclamado o Alto Rei dos Noldor. Círdan se tornou uma espécie de tutor de Earendil, pois este foi seu aprendiz no ofício da construção de navios. Círdan o ajudou na construção de Vingloth, pois se recordava da visão que havia tido muitos milênios antes. Após a Guerra da Ira, apesar de ainda possuir um grande desejo de navegar para o Oeste, Círdan permanece na Terra-média. Música Na Segunda Era fez sua morada em Lindon, onde abrigou e teve amizade com muitos Númenorianos que não caíram. Ali ele fundou os Polos Cinzentos, também chamado Miflond, onde morou na Companhia do Alto Rei Gil-galad. Música Assim aconteceu que numa manhã de sol claro e vento branco, na reluzente primavera do 75º-25º ano da Segunda Era, o filho do herdeiro do rei de Númenor zarpou da Terra. Antes que o dia terminasse, viu a sua emergir rebrilhante no mar, e por último o pico da Meneltarma, como um dedo escuro diante do pôr do sol. Disse que o próprio Aldarion escreveu relatos de todas as suas viagens à Terra-média, e que foram conservados em Hômena por muito tempo, apesar de todos terem se perdido depois. De sua primeira viagem pouco se sabe, exceto que fez amizade com Círdan e Gil-galad, e percorreu grandes distâncias em Lindon e no oeste de Eriador, maravilhando-se com tudo o que viu. Somente retornou depois de mais de dois anos, e Meneldur ficou muito inquieto. Disse que seu atraso foi devido à sua avidez em aprender de Círdan tudo o que pudesse, tanto na feitura e no manejo dos navios, quanto na construção de muralhas que resistissem à ânsia do mar. Quando Anathar apareceu, ele foi contra os Elfos aceitarem o ofício de produção dos Anéis de Poder, mas o seu conselho não foi ouvido. Quando Eregion foi destruída e os Três Anéis foram despachados, Círdan recebeu o Anel do Fogo, Narya. E para saber mais sobre essa questão dos Anéis de Poder, vejam lá o TT número 50, cujo link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Círdan se uniu à Última Aliança de Elfos e Homens e lutou contra Sauron na batalha que deu fim à Segunda Era. Após cerca de um milênio de paz, a Sombra começou a dar sinais de seu retorno, e os Ístaris chegaram à Terra-média. Círdan foi o primeiro a tomar conhecimento da chegada dos Magos, pois os viu desembarcando na praia. A guarda dos Três Anéis Ao longo de toda a Terceira Era, a guarda dos Três Anéis só era conhecida daqueles que os possuíam, mas finalmente se ficou sabendo que no início eles estiveram sob a posse dos Três Maiores entre os Eldar, Gil-galad, Galadriel e Círdan. Gil-galad, antes de morrer, entregou seu Anel a Elrond. Círdan mais tarde entregou seu a Mithrandir. Círdan enxergava mais longe e mais fundo que qualquer outro na Terra-média, e assim recebeu Mithrandir nos Poços Cinzentos, sabendo de onde ele viera e para onde retornaria. Tome este anel, Mestre, disse ele, pois seus trabalhos serão árduos, mas ele irá ajudá-lo na cansativa missão que você tomou para si. Pois este é o Anel de Fogo, e com ele você poderá reacender corações no mundo que se esfria. Mas quanto a mim, meu coração está com o mar, e vou morar nas praias cinzentas até que exarpe o último navio. Vou aguardar você." Percebam que Círdan fala para Gandalf que permanecerá ali até a partida do último navio. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco e esclarecer um ponto que gera uma certa dúvida. Já nos Contos Inacabados, o encontro de Círdan com Gandalf está descrito da seguinte forma. E, por último, chegou um que pareceu menos importante, menos alto que os demais e de aspecto mais idoso, de cabelos grisalhos, trajado de cinza e apoiado em um cajado. Mas Círdan, desde o seu primeiro encontro nos Poços Cinzentos, adivinhou nele o maior e mais sábio espírito. Deu-lhe as boas-vindas com reverência e entregou a seus cuidados o terceiro anel, Nária, o vermelho. Pois, disse ele, grandes labutas e perigos estão diante de você. E para que sua tarefa não demonstre ser demasiado grande e exaustiva, tome este anel para seu auxílio e conforto. Foi-me confiado apenas para ser mantido em segredo, e aqui nas costas do oeste está ocioso. Mas julgo que em dias que não tardarão, ele deverá estar em mãos mais nobres que as minhas, que poderão usá-lo para acender a coragem em todos os corações. E o mensageiro cinzento tomou o anel, e sempre o manteve em segredo." Círdan desempenhou um importante papel na luta contra o Reino de Angmar, especialmente na Batalha de Fornost. Para saber mais sobre isso, vejam lá o TT nº 64 sobre o Rei dos Bruxos de Angmar, cujo link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Círdan foi um membro do Conselho Branco, o grupo formado por sábios para combater o crescimento da Sombra. E para saber tudo sobre o Conselho Branco, recomendo que vocês vejam lá o TT nº 76, clicando aqui no link que está na descrição do vídeo. Círdan não participou do Conselho de Elrond, mas enviou seu representante Galdor. A última menção a Círdan é na passagem dos Portadores do Anel para o Oeste. E percebam que em momento algum é dito que Círdan embarcou junto com Elrond, Galadriel e Gandalf para viajar sobre o mar. Então ele realmente ficou nos portos e possivelmente, como ele havia prometido, aguardou até a passagem do último navio. O que eles tinham são os portões? Quando chegaram aos portões, Círdan, o armador, aproximou-se para cumprimentá-los. Era muito alto e tinha uma barba muito comprida, os cabelos grisalhos e um rosto velho, a não ser pelos olhos, que eram brilhantes como as estrelas. Olhou para eles e fez uma reverência, dizendo depois, já está tudo pronto. Então Círidas conduziu até os portos, e lá havia um navio branco ancorado. No cais, ao lado de um grande cavalo cinzento, via-se um vulto vestido todo de branco à espera deles. No momento em que o vulto se virou e veio ao encontro da comitiva, Frodo viu que Gandalf agora usava abertamente em sua mão o terceiro anel, Narya, o Grande, que ostentava uma pedra rubra como fogo. Então aqueles que estavam de partida se alegraram, pois souberam que Gandalf também embarcaria no navio junto com eles. Vejam que Círidas, no final da Terceira Era, é descrito como tendo uma aparência bem velha com cabelos e uma longa barba grisalhos. Isso era raríssimo em elfos, mas é que Círidas já estava no seu terceiro ciclo de vida. Tolkien não especificou onde iniciava e terminava cada ciclo da vida de um elfo, mas no Terceiro Cíclo era onde eles eram tão velhos que possuíam barbas. Somente excepcionalmente um elfo teria barba antes disso, como foi o caso de Matran, o pai de Nerdanel, a esposa de Fëanor. Como sabemos, Círidan era o mais velho elfo conhecido na Terceira Era, possivelmente sendo um dos que despertaram no Lago Cuiviener. Até porque ele era parente dos Reis dos Teleri que estavam na Grande Jornada. Para saber mais sobre a lenda do Despertar dos Elfos, veja o TT número 20, também clicando no link que está aqui embaixo. E percebam que no momento em que Bilbo, Frodo, Gandalf, Errand e Galadriel entram no navio branco, não há indicação alguma de que Círidan foi embora com eles. Ora, nós sabemos que ele afirmou que ficaria até a partida do último navio, e nós sabemos que o navio dos Portadores do Anel não foi o último. O próprio Legolas construiu uma embarcação tempos depois e partiu da Terra-média, e outros elfos também. Como sabemos, O Senhor dos Anéis está contido no Livro Vermelho do Marco Ocidental, e ele foi escrito no final da Terceira Era, principalmente por Bilbo, Frodo e Sam, ainda que tenha havido alguns acréscimos posteriores. Pois olha só o que está dito no Apêndice. Além de Lum, as terras eram élficas, verdes e tranquilas, nunca visitadas por homem algum. Mas os anões moravam, e ainda moram, no lado leste das Montanhas Azuis, especialmente nas regiões ao sul do Golfo de Lum, onde eles têm minas ainda produtivas. Por esse motivo eles tinham o costume de ir para o leste pela Grande Estrada, como haviam feito por longos anos antes que chegássemos ao Condado. Nos Portos Cinzentos morava Círdan, o Armador, e alguns dizem que ele ainda mora lá, até que o último navio zarpe em direção ao Oeste. Nos Dias dos Reis, a maioria dos Altos Elfos que ainda permaneciam na Terra-média moravam com Círdan ou nas regiões litorâneas de Lindon. Se alguns ainda restam atualmente, eles são poucos. Vejam aí que de fato foi o Hobbit que escreveu essa parte, porque ele fala, por esse motivo eles tinham o costume de ir para o leste e pela Grande Estrada, como haviam feito por longos anos, antes que chegássemos ao Condado. Então, realmente foi o Hobbit que escreveu aqui essa parte do Apêndice, e ele reitera que dizem que Círdan ainda mora lá, até que zarpe o último navio. Se Círdan tivesse ido embora com os Portadores do Anel, ele com certeza teria afirmado isso aqui. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos os principais fatos de um dos mais importantes Elfos da Terra-média, que esteve presente em grandes acontecimentos praticamente desde o surgimento dos Quendi até o final da Terceira Era. Não deixem de assistir os vídeos que eu indiquei ao longo da explicação, pois isso vai agregar muito ao estudo. Eu não sei se todos vocês já estão sabendo, mas recentemente nós começamos uma expansão aqui do nosso canal. Além desse espaço no YouTube, da fanpage no Facebook, do perfil no Twitter, do grupo de discussões Dragão Verde, agora nós temos também um blog, onde nós colocaremos as principais notícias do mundo de Tolkien, novidades, artigos e outras coisas relacionadas. É mais uma forma aí de interagirmos e ampliarmos os nossos estudos sobre a vida e obra de J.R.R. Tolkien. Todos os links que eu acabei de falar, inclusive o do blog, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixem de conferir lá, beleza? Então não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar os seus comentários aqui embaixo e quem ainda não se inscreveu, inscreva-se já no canal e clique no ícone do sininho aqui no YouTube para ativar as notificações e ser alertado sempre que for postado um novo vídeo. Ajude o canal a crescer divulgando por aí e indicando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então até o próximo vídeo e um abraço!